Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos Deve estar com outra pessoa a posto Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras boas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone de cidade vai Ou mais esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras boas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone de cidade vai Ou mais esqueça-me se for capaz Ou mais esqueça-me se for capaz Beijar outras boas depois que termina é fácil demais Beijar outras boas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Ou mais esqueça-me se for capaz Ou mais esqueça-me se for capaz Ou mais esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone de cidade vai Ou mais esqueça-me se for capaz Parece que cê sente o cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraca Aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lendo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou lendo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco E o que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lendo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou lendo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco E o que é um arranhão Para quem já tá fudido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Diego Ferraz O som no rio Diego Ferraz O sabor de minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio indo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco E o que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco E o que é um arranhão Pra quem já tá fudido Vem com chumadinho Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Acertei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado E era você na outra mesa Acompanhada Esse coração cachorro Apaixonado por você Quando ele te ver fala Aú Aú Late coração cachorro Late coração Aú Late coração cachorro Late coração Aú Late coração cachorro Solta aquele vão Diego Diego Ferraz Diego Ferraz Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Recebi Recebi aquele convite pra beber Deu tudo errado Deu tudo errado Olhei pro lado Era você na outra mesa Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado Por você quando ele te ver fala Aú Aú Late coração cachorro Late coração Aú Late coração cachorro Late coração Aú Late coração cachorro Solta aquele vão Aú Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, sol, tanqueiro e vão Alô meu parceiro índio do cavaco Alô meu parceiro Diego de invocações O Moral de Coitê Bahia Tamo junto, bebê Piratero C10.net Alô meu parceiro Jean Diga Estúdio O Moral de Linhares Tamo junto, hein? Diego Ferraz O Jogadinho Eu vou resumir a minha saudade Em expectativa e realidade Tô esperando você voltar Mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo fake, foto antiga Tô inventando outra vida Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha Expectativa Beijar você Realidade Chora e bebê Chora e bebê Até pensei em te esquecer Mas dispensei Fazer o quê? Expectativa Beijar você Realidade Chora e bebê Até pensei em te esquecer Mas dispensei Fazer o quê? Se ainda amo Se eu quero você Sem querer Oh, trem! Oh, trem! Alô meu parceiro Busca serrote Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha Expectativa Beijar você Realidade Chora e bebê Até pensei Em te esquecer Mas dispensei Fazer o quê? Expectativa Beijar você Realidade Chora e bebê Até pensei Em te esquecer Mas dispensei Fazer o quê? Se ainda amo Se eu quero você Sem querer Alô meu parceiro André Cedeis O moral do Rio Grande do Norte Tô chegando Estouro Jornadil Eu tentei te esquecer Mas falhei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Se eu vejo O seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo E sabe porquê que tu me tem? É porque você senta com carinha de neném É porque você senta com carinha de neném E sabe porquê que tu me tem? É porque você senta com carinha de neném É porque você senta com carinha de neném É o Jornadil Eu tentei te esquecer Mas falhei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Se eu vejo O seu fogo Tu tem um jeito que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo E sabe porquê que tu me tem? É porque você senta com carinha de neném 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 É o Jornadinho É porque você senta com carinha de neném 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 É porque eu entendo com carinha de neném É porque a pessoa senta com carinha de neném Sola Fabinho, FDF Recordes, gravando tudo Olha a situação que você tá Rodeada de amiga Chorando em banheiro de balada Mais um rolê que seu coração estraga Parece que tá complicado pra você Saudade pra dar e beber De novo me liga na madruga Mas tô bem melhor solteiro Dessa vez não tem jeito Nosso fim é sem pausa Sei falar pra ela que já tô até namorando em casa A notícia é falsa Mas é verdade que eu não quero mais nada Sei falar pra ela que já tô até namorando em casa A notícia é falsa Mas tem eis que o beijo não faz falta Mas tem eis que o beijo não faz falta Olha a situação que você tá Rodeada de amiga Chorando em banheiro de balada Mais um rolê que seu coração estraga Parece que tá complicado pra você Saudade pra dar e beber De novo me liga na madruga Mas tô bem melhor solteiro Dessa vez não tem jeito Nosso fim é sem pausa Sei falar pra ela que já tô até namorando em casa A notícia é falsa Mas é verdade que eu não quero mais nada Sei falar pra ela que já tô até namorando em casa A notícia é falsa Mas tem eis que o beijo não faz falta Sei falar pra ela que já tô até namorando em casa A notícia é falsa Mas é verdade que eu não quero mais nada Sei falar pra ela que já tô até namorando em casa A notícia é falsa Mas tem eis que o beijo não faz falta Mas tem eis que o beijo não faz falta Mas tem eis que o beijo não faz falta Eu me peguei vendo as suas fotos E te liguei só pra ouvir sua voz ao pé do ouvido Hoje acordei com uma vontade absurda de você Eu já tomei sei lá quantos copos E aí pensei se também acontece contigo De quando a gente acaba de se ver Ainda não passa esse querer Você chegou assim Você chegou assim Suar feito um vento Plantou um sentimento E tá crescendo como um furacão O seu jeito pra mim Virou necessidade E não bastasse na cabeça Você já foi parar no coração Vai que cola a mim mudar de vez pra sua vida Vai que a gente tenha um futuro promissor Vai que cola a gente construiu uma funilha Vai que é amor Vai que é amor Eu já te imagino na igreja toda linda E a lua de mel bem quente lá em Salvador No caminho entre si e o cheque de ida Vai que passa um anjo e diz amém pro nosso amor Você chegou assim Suar feito um vento Plantou um sentimento E tá crescendo como um furacão O seu jeito pra mim Virou necessidade E não bastasse na cabeça Você já foi parar no coração Vai que cola a mim mudar de vez pra sua vida Vai que a gente tenha um futuro promissor Vai que cola a gente construir uma funilha Vai que é amor Vai que é amor Eu já te imagino na igreja toda linda E a lua de mel bem quente lá em Salvador No caminho entre si e o cheque de ida Vai que passa um anjo e diz amém pro nosso amor Vai que cola a mim mudar de vez pra sua vida Vai que a gente tenha um futuro promissor Vai que cola a gente construir uma funilha Vai que é amor Vai que é amor Eu já te imagino na igreja toda linda E a lua de mel bem quente lá em Salvador No caminho entre si e o cheque de ida Vai que passa um anjo e diz amém pro nosso amor Lua de mel bem quente lá em Salvador No caminho entre si e o cheque de ida Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo escondendo lágrimas Na 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 E choro na dispensa no chuveiro quente No filme de romance disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela? E se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela E choro na dispensa no chuveiro quente No filme de romance disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Que causa esse sufoco, tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem dizer que é fraqueza minha Diego Ferrati A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Que quem eu chamava de amor semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Oh, oh, oh Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais Pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais Pra ter me trocado Eu saí prejudicado Diego Ferraz Através desse Venho comunicar Que quem eu chamava de amor semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Oh, oh Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais Pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais Uma semana é pouco demais Pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais Pra ter me trocado Eu saí prejudicado Música 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 Cê sabe onde tá entrando Se envolvendo comigo Cê sabe que vai dar o tempo todo Correndo o perigo Posso estar ali pegando fogo Te amando Se ela ligar Eu largo tudo E vou voando Tô de corpo Sorteiro E sentimento amarrado Vivendo o futuro Esperando Um volta pra mim Por passado Posso estar ali Pegando fogo Te amando Se ela ligar Eu largo tudo E vou voando Não quero te ver Chorar Por isso Não espere O que eu não posso dar Cê tá preparada Pra enxugar meu choro Quando eu souber Que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz bem feito Tira aquele tremzão gostoso Do meu peito Cê tá preparada Pra enxugar meu choro Quando eu souber Que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz bem feito Tira aquele tremzão gostoso Do meu peito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Vem com o chonadinho Diego Ferraz O chonadinho Cê sabe onde tá Entrando se envolvendo comigo Cê sabe que vai Tá o tempo todo Correndo perigo Posso estar ali Pegando fogo Te amando Se ela ligar Eu largo tudo E vou voando Tô de corpo solteiro Sentimento amarrado Vivendo um futuro Esperando Volta pra mim do passado Posso estar ali Posso estar ali Pegando fogo Te amando Se ela ligar Eu largo tudo E vou voando Não quero te ver Me chora Por isso Por isso não espero Que eu não posso dar Você tá preparada Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Daí Almeida Divulgações Do Rio Grande do Sul A estourada das divulgações Os melhores repertórios Você encontra aqui Redes sociais Acesse Instagram Facebook Youtube Daí Almeida Divulgações Oficial WhatsApp cinquenta e cinco Nove 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 quinze Nove nove meia dois Daí Almeida Divulgações A estourada do Sul do Brasil A estourada do Sul do Brasil A estourada do Sul do Brasil